O Natal está chegando e pensando em levar um pouco de alegria às famílias, a Polícia Militar organiza mais uma edição da campanha Natal Solidário. Desde o ano passado, o 10º Batalhão está promovendo o Natal Solidário, né? Adote uma cartinha. O ano passado nós fizemos muito parceria com as escolas. Esse ano, por causa da pandemia, nós estamos pedindo para as pessoas fazerem as cartinhas, as crianças peçam através da cartinha aquilo que querem. É ganhar de presente, entregar aqui no quartel até o dia 11 de dezembro. Do dia 11 de dezembro ao dia 18 de dezembro, ocorrerá a fase de adoção e recebimento dos presentes. A pessoa que sentir comovida, tocado, que queira pegar essa cartinha e adotar, as entregas serão a partir do dia 21 de dezembro. Se quiserem participar conosco na entrega, fiquem à vontade e será feita a entrega por nós aqui do Núcleo Social e as pessoas que quiserem participar também. A Sargento Estevam também orienta as crianças e pais ao escrever as cartinhas, cuidar para não colocar o endereço incompleto ou o número da residência errado. A criança tem que escrever a cartinha, ela vai estar deixando aqui no quartel da Polícia Militar e frisando assim a questão do endereço. O ano passado nós tivemos dificuldade com algumas cartas que a gente não conseguiu localizar. Se puder deixar o telefone, o endereço, a idade da criança que facilita também na hora da adoção da carta para poder estar pegando, escolhendo um presente de acordo com a idade. Cada um que adotar uma cartinha tem a missão de realizar esse sonho, desde que esteja dentro das condições de cada pessoa. Nós tivemos algumas crianças que pediram uns presentes que ficavam difíceis de estar adotando por causa do valor meio exorbitante. Esse ano a gente já está recebendo, as que a gente recebeu é muito cesta básica, cesta de chocolate, que fica mais fácil para ser adotada. Quando o valor é muito alto, aí vai ficar difícil de alguém estar ajudando a criança. Então, se a gente pede para os pais, que geralmente os pais auxiliam na confecção das cartas, para a criança não estar pedindo algo que de repente ela não vai conseguir ganhar. Então, algo que esteja de acordo com o valor que ele possa receber.